Música Oi pessoal, estou aqui no rolê pela Irlanda do Norte e se você não viu o vídeo completo ainda esse vídeo faz parte de um vídeo maior com todas as outras atrações mas esse é especial só da Hope Bridge então é uma ponte que tem uma passagem muito louca aqui e que as pessoas se aventuram e algumas não conseguem, tem medo porque ela é alta mas é muito bonita então eu vou levar vocês para ver se eu consigo encarar essa aventura Música Música O negócio dessa ponte é que ela é aquela famosa ponte do Rio que cai é meio bamba, meio insegura, mas que todo mundo quer passar e tem essa ponte porque a gente vai ligar essa lugar onde a gente está para uma ilhazinha menor então por isso que precisa dessa ponte e os ingressos ali são 7 libras porque aqui no Reino Unido já muda de euro para libre e você tem que comprar o ticket para passar na ponte e a gente chegou aqui só tinha ingresso para as 4 e meia, chegamos às 13 e pouquinho então esperamos, ficamos no café, comemos alguma coisinha e agora estamos caminhandinho para chegar na ponte Música Agora estamos chegando aqui na famosa ponte, Hope Bridge que já começa a acelerar o coração começa a dar um medo será que a gente aguenta essa emoção? não sei, vamos ver Música 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 Gente, é aqui ó, a ponte tá vendo? tá vendo? olha só eita! Música 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 Eita, que deu um cagato aqui. Eita, que deu um cagato aqui. Ae, missão atravessar a ponte a 30 metros de altura e a cumprida. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa atração aqui. Eu tô cansada, que é muita coisa pra andar. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau.